Priscila de Andrade, a Milena Namur, o Marcelo Moraes, a Marcela Moraes, galera do Carlos Miele, o Mário Castelar, o Pedro Marcílio, galera da Winners, atenção! Terceiro concorrente de hoje, ele foi vendedor, professor universitário, tem uma escola de teatro em Maringá, no Paraná. Ele é o Fábio Moraes, que criou o personagem, que aliás tem cartaz na peça Vida é uma Comédia, o John Vando. Ô, ô, Lina do Piranga, somos passivo, Brasil. Ô, Fausto! Tá animado, João! Eu aprendi cantar o I Nacional com a Vanusa! Ah, é? É, sucesso! Como é que é o John? John, olha aí! John Vando, é! O Vinho do Piranga, somos passivo. Ô, ô, John, ô, ô, John Vando, hoje, um negócio, meu nome é John Vando. Ah, John Vando! É que meu pai, é meu pai, é fã do John Lando. Ah, tá! Do Beats, do Beats, pessoal, eu conheço o Beats. Ah, é muito bom. É, bando, não, da people! Ah, 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 ah! Ah, tá! E a minha mãe foi do Vando! Ah, então deu certo! A tua Vando, aquele cantor que as meias jogam as carcinhas com freada pra eles, sabe? Sim, sim. E aí ficou John Vando, e eu tenho tudo pra fazer o sucesso, e eu vim aqui agora... E você se deu bem na vida, né? Tô, deu bem, deu bem, deu bem, tô bombando, bombando. O John Vando foi o primeiro cara a descobrir que o fígado faz mal à bebida. É isso aí, é isso aí. Então, galera, a partir desse momento, o Giovando vem aqui, porque tem coisas que só acontecem com o Bebum. E ele descobriu, e vai falar pra você que se não é Bebum um dia vai ser, que tudo isso só acontece com o Bebum. Manda ver, Giovando! É isso aí, gente, ó, eu vou falar na rua pra vocês. Cheguei em casa, esses dias eu cheguei em casa, tinha a voz do homem no meu quarto, com a minha mulherzinha de Creuza. Quando eu coloco os aí na fechadura, eu olho assim, quem? O Varte, o meu melhor amigo. Eu falei, o Varte, não. Ele abraça, ela aperta, ela buzina, ela fala, o Varte, não. Aí, de repente, quando eles tiram a roupa, o Varte fica só de cuenca, e ela fica de calcinha sutiã. De repente, ela atira o sutiã, os peitos dela caem aqui no umbigo. Eu falo, ai, que vergonha do Varte. Hoje, eu vou falar uma coisa, eu fui jantar na casa de um amigo meu, Fausto. Ah, é? Fui jantar e deu um temporal, ele mora lá no Capão Razo. Sim. Capão Razo tá igual o Big Brother. Como é que é? Cada dia elimina um, Fausto. É verdade, aí eu peguei, né, bicho? Tava jantando, 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 aí o temporal caiu, ele falou, tem uma aí na minha casa. Eu falei, eu durmo. Aí, depois, eu paro, dormi no quartinho do fim dele, três aninhos, molequinho. Tô dormindo, Fausto, tem uma vontade de fazer xixi. Quatro horas da manhã. E dá vergonha? Vim já na casa dos dois de madrugada, né, gente? A gente não pergunta onde é o banheiro. Aí, de repente, quando eu pego assim, eu tive uma ideia. Falei, meu Deus, manda uma ideia. Shakespeare, manda uma ideia. Aí, eu olhei aquele menino dormindo, eu falei, eu já sei, eu vou pegar esse menininho, coloco na minha cama, desago na caminha dele, Fausto. Aí, foi o que eu fiz. Busquei o molequinho, coloquei na minha cama. Aí, eu peguei, desagoei na caminha dele. Quando eu busco, quando eu volto lá pra pegar o molequinho, o filho do ego tinha cagado na minha cama. Sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês de coração, gente. Esse negócio de cagar na casa dos outros é complicado, não é, gente? E, geralmente, fica na sala de jantar, fica do lado do banheiro. É ou não é? Aí, você tá jantando, você fala, ai, posso ir no banheiro? Vai. No amigo, quando você senta no vaso, você escuta o barulho do taier batendo nos pratos. Se você escuta o barulho do taier batendo nos pratos, o povo escuta você peidando lá dentro. Verdade, gente. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Daí, você tá ali, não, Luiz? E eu vou contar uma coisa pra vocês de coração mesmo. E aí, você faz aquela grandona, aquela grandona. Você dá a descarga, todas vão. A grandona fica! É uma coisa, coisa mandada, sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí, você joga água, joga água, ela não vai, ela só faz assim, ó. Bate o queixo no chão. Verdade. E eu vou falar uma coisa. Aí, você fala, meu Deus, vai acabar a água, essa coisa não vai embora. O que você faz? A primeira escova de dente que você acha, você vai lá e faz assim com tudo, assim. E, mano, não, gente, eu vou falar uma coisa. Antes de ontem, foi meu aniversário. Eu fui na igreja, fui na igreja, cheguei, tava todo mundo assim. Aniversário na igreja? Aniversário. Fui convidar o pessoal da igreja pra meu aniversário. Quando o pessoal tava lá, eu falei, aí o padre tava dentro do confessionário, sentado, assim. Eu falei, pessoal, vocês estão tudo convidados pro meu aniversário. Aí, o padre tava sentado, colocou a cabecinha assim. E o senhor que tá fazendo cocô, tá convidado também, pode vir. Sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui no palhaço do Pranauta. Fui no palhaço do Pranauta. Aí, de repente, passei do lado de uma sala. Tava tendo assim, eu escutei, assim, dos políticos, assim. Bandido, ladrão, corrupto, impostor. Falei, segurança, corre. Tá tendo uma briga aqui. Ele falou, meu senhor, não é briga, não. Vai ter uma reunião aí, tão fazendo a chamada. Sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho mãe de Creuzinha, que é a minha mulher. Que ela é tão baixinha, tão baixinha, tão baixinha. Que quando ela peida, espalha coelha no chão. Sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês de coração. Ela tá fazendo prática, Fausto. E ela tá esticada, assim, ó. Igual um pandeiro. Ela não pode piscar. Se ela piscar, afrouxa e... E só de sacanagem, Fausto, eu assusto ela. Ah, ela. Já era, bicho. Eu vou falar uma coisa pra vocês de coração, gente. Eu tô contente de estar aqui, sabe, Fausto? Sim. Porque era um sonho meu. Porque eu tinha tudo pra ser um artista de sucesso, mas a pinga acabou com a minha carreira. E o que que eu fiz? Hoje eu tô aqui no Domingão do Faustão, realizando um grande sonho. E chegou lá o glorioso Geovando. Parabéns, Geovando. Que é a próxima. Tá classificado pra semifinal. Mais dois classificados. Vamos pra nove agora, é isso? Nove ou dez?